Teleaula Natal Meu sinal em Libras é esse Nessa aula nós iremos tratar de alguns pontos Sendo eles, nós vamos relembrar alguns conceitos vistos na aula do professor Flávio Conceitos sobre a biodiversidade, porque eles serão importantes para essa aula de hoje Nós vamos tentar sintetizar as relações que existem entre os seres vivos E os recursos que os ambientes oferecem para a sobrevivência desses seres vivos Nós vamos refletir também sobre o modo como o homem está cuidando desses recursos que são necessários para a sobrevivência deles Então na aula passada, o professor Flávio, ele falou para vocês que a Terra, o planeta Terra, ele é um planeta biodiverso E o que significa isso? Significa dizer que várias formas vivas estão presentes no nosso planeta E essas formas vivas, elas se relacionam entre si, formando as relações ecológicas A gente não vai tratar das relações ecológicas nessa aula Vamos tratar mais da relação do homem com o meio ambiente Mas o professor Flávio, ele falou bem de toda a importância que a biodiversidade tem E ele falou também para vocês sobre alguns valores que a biodiversidade tem Que os seres vivos tem no nosso planeta Esses valores são valores econômicos Porque através dos seres que existem no nosso planeta Nós tiramos, por exemplo, nossos recursos alimentares Ele falou de valores sociais Porque os seres vivos, dentro de algumas religiosidades, por exemplo Eles apresentam um valor cultural dentro da religião de uma determinada população Ele falou também da importância dos valores que os seres vivos tem Como cultura, existem várias etnias por aí Que cultuam alguns elementos da natureza Que consideram esses elementos como divindades E nessa aula de hoje A gente vai tentar trazer um pouco Como é que o ser humano está valorizando economicamente Esses recursos que advêm dos seres vivos A gente vai ver mais no decorrer da aula Que não é uma relação muito harmoniosa Como deveria ser Como o professor Flávio falou na aula dele De como a biodiversidade, ela tem um valor econômico Mas a gente vai ver que esse valor econômico Ele está sendo valorizado de uma forma não muito adequada Não muito sustentável O professor Flávio falou também que A nossa biodiversidade brasileira Ela é bastante rica Tanto em termos de fauna como de flora E por isso ela chama a atenção dos países desenvolvidos Que tem um certo interesse na biodiversidade do nosso país Mas que a gente deve ter uma relação de sensibilidade Com o que tem aqui disponível Para a nossa população brasileira E a gente vai ver também Que o Brasil não está cuidando tão bem Como deveria cuidar da nossa fauna e da nossa flora E vamos ver São diversos os prejuízos que o homem vem causando ao meio ambiente Mas a gente vai ver os principais E aqueles que estão vindo desde a época do homem da pré-história Até os dias de hoje Então falando sobre tudo isso Que eu pontuei que foi importante na aula passada Para a gente ter um entendimento melhor dessa aula Qual é a relação de tudo que o professor Flávio falou lá na aula dele Com a nossa aula de hoje Bom, a relação é que Na aula sobre biodiversidade A conservação da biodiversidade O professor falou bem O quanto é importante cuidar de algumas áreas Para a gente ter uma qualidade de vida melhor no futuro Mas o que a gente vê É que a gente não está fazendo Não está se vendo como parte Dessa biodiversidade Então nesse slide 4 Eu trago para vocês uma imagem Onde a biodiversidade Ou seja, os seres vivos Eles estão inseridos em um espaço Esse ambiente E nesse ambiente nós temos alguns outros recursos Que não são só os seres vivos Existem os seres vivos que são predadores Por exemplo, esses seres vão fazer uso dos recursos Da biodiversidade Para a sua sobrevivência Mas nem todos os seres vivos vão fazer uso dessa biodiversidade Então nós, por exemplo Nós animais Nós utilizamos os recursos do ambiente Para que a nossa permanência na terra seja possível E dentre esses recursos Eles são utilizados por diversos seres vivos E eles têm que ser utilizados de uma maneira eficiente Então nós, seres humanos Normalmente não nos colocamos como parte da biodiversidade Nesse slide 4 Nós temos aí uma imagem de uma floresta Onde a gente percebe Alguns animais terrestres Próximo a um lago E nesse lago também A gente vê Tanto vegetação Como animais Que necessitam da água Para a sua sobrevivência Mas ao fundo Nós vemos uma cachoeira E como se tivesse uma névoa Próxima a essa cachoeira Nessa cachoeira A gente vê Que essa névoa Possivelmente são partículas de água Que se formaram Por causa dessa queda d'água Então A gente vê que o ambiente como todo Ele é biodiverso Mas existem outros recursos Que estão presentes nele E que a gente faz uso desses recursos Então esses recursos Que estão presentes em qualquer ambiente Além dos fatores bióticos Além da presença dos seres vivos Que são representados pelos fatores bióticos Que são as plantas Os animais E os micro-organismos Existem também alguns fatores Que não são os fatores vivos Mas são fatores que a gente necessita Para a nossa sobrevivência Não só nós seres humanos Mas toda Toda Que os seres vivos fazem uso São por exemplo A água O ar A temperatura A luz A umidade Que aquele ambiente Apresenta A distribuição De nutrientes Que existe naquele ambiente Nutrientes esses Que não necessariamente É só O que o ser vivo Vai ingerir Como alimentação Mas os gases Também Eles Para alguns seres vivos Eles São nutrientes necessários Principalmente Para os micro-organismos E a energia solar Também é um recurso Que está disponível No ambiente E que é necessário Para a sobrevivência De todos os seres vivos Que existem No nosso planeta Então quando Os fatores Abióticos Que são aqueles recursos Que estão disponíveis No ambiente E os fatores bióticos Que são os seres Que fazem parte Daquele ambiente Eles estão Presentes No mesmo local A gente diz Que aquele local Representa Um ecossistema Então Aqui ao centro Dessa imagem Desse slide Nós temos A representação De uma Das margens De um rio Vamos dizer assim Temos alguns animais Tanto terrestres Como aquáticos Fazendo uso Dessa margem Desse rio Tem uma floresta Também Presente aí Na parte superior Da imagem Nós temos Somente Os organismos Vivos Os seres vivos Que são representados Pela vegetação Pelos animais E por alguns Micro-organismos E na parte inferior Da figura Nós temos Somente Os recursos Que não são vivos Aqueles recursos Abióticos Mas que são Importantes Para que esses Seres vivos Possam Sobreviver Quando a gente Tem Essa Associação Dos recursos Abióticos E dos seres vivos A gente diz Que isso aqui É um ecossistema E os ecossistemas Eles podem ser Tanto terrestres Como aquáticos Qualquer lugar Onde tenha Seres vivos E recursos A gente pode chamar De ecossistema Então Os ecossistemas Eles devem Manter Um equilíbrio No que é oferecido E no que os seres vivos Estão consumindo Então se não houver Esse equilíbrio Pode acontecer De começar A faltar recursos Como por exemplo A gente está vendo Que A água É um recurso Que já está fazendo Falta No nosso planeta E Está fazendo falta Exatamente Porque os seres Vivos Principalmente O homem Está fazendo Um uso Inadequado Desse recurso Que é tão importante Para Para a sobrevivência De todos os seres vivos Não só do homem Mas de todos Os seres vivos Então Para que um ecossistema Ele seja considerado Em equilíbrio Os fatores Abióticos Eles precisam Estar sendo usados Pelos seres vivos De uma maneira Que Que favoreça Com que esse ambiente Ele possa ter a capacidade De Ter Esses recursos Sempre disponíveis Para esses seres vivos Quando isso acontece Dos fatores Abióticos E os fatores Bióticos Estarem disponíveis Em quantidades É Suficientes Dentro de um ecossistema A gente diz Que esse ambiente Está em sustentabilidade Porque Não vai faltar Recurso Para As gerações Que virem A seguir Então No próximo slide Eu trago Para vocês A imagem De um planeta Terra Um desenho Uma representação Feita em desenho Do planeta Terra Triste Chorando Mesmo E A gente vê Na parte superior Desse desenho Algumas chaminés De fábrica Emitindo gases Poluentes Para a atmosfera A gente pode perceber Também Algumas árvores Que foram cortadas Provavelmente Áreas Que foram desmatadas E a gente vê Na parte de baixo Do desenho Como se fosse Uma poça Mesmo Formada Pelas lágrimas Da terra E Nessa água Acumulada A gente vê O descarte De muitos Resíduos Sólidos Então Trazendo um pouco Sobre o que o professor Flávio Falou lá na aula dele Que é importante Conservar a biodiversidade E Sobre o que a gente Acabou de falar Que Os recursos Disponíveis No ambiente Eles são Importantes Para a nossa Sobrevivência Eu faço uma Reflexão Junto com vocês Será que nós Estamos cuidando Bem Do nosso ambiente Dos recursos Que estão disponíveis Para a nossa Sobrevivência Então eu trouxe Para vocês Um vídeo Para a gente Pensar mais Um pouquinho Sobre isso Que está Que está granulado Somos Nossa Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. que a gente viu aí nessa imagem. Então, um outro exemplo que a gente vê de dano que o homem vem causando no solo é a salinização. E a salinização, ela está muito ligada também com a degradação química que está pontuada mais ali embaixo, porque é exatamente por estar inserindo alguns compostos que não são naturais daquele ambiente, aquele ambiente vai terminando, ele termina ficando com características químicas que não são próprias a ele. Então, essas características químicas, normalmente, elas vão deixar aquele solo rico em sais minerais. E dentro da degradação química também, a gente pode falar do uso de agrotóxicos. A gente vê que o homem vem utilizando o solo principalmente para a agricultura e, à medida que o conhecimento vai avançando, ele vai enriquecendo aquele solo com agrotóxicos e com alguns nutrientes. E essa combinação de compostos químicos terminam causando a degradação química daquele solo. Outros exemplos que a gente traz e que também estão bem interligados de mau uso do solo, que vai causar danos, é a desertificação e a compactação do solo. Essas duas consequências, elas ocorrem principalmente quando não há uma umidade adequada para aquele solo, né? A evaporação daquele solo, ela é bem maior do que o solo consegue infiltrar. Então, ocorre que o solo ou ele fica desertificado mesmo, ele não serve para o plantio porque é um solo muito seco, muito arenoso, ou compactado. Ele fica bastante denso, né? E a porosidade desse solo diminui, não tem como usar aquele solo para a agricultura, por exemplo. Então, o próximo uso inadequado que a gente traz é o uso dos recursos hídricos. Então, nessa imagem 12, nós temos dois canais, né? Dentro de um pequeno córrego e nesse córrego ele tem alguns resíduos sólidos boiando, né? Nessa água. A gente vê ao lado direito da imagem um cano. Se vocês prestarem bem atenção, vão ver um cano. Esse cano provavelmente indica uma ligação, né? Uma ligação não, uma forma de descartar água inadequadamente desse córrego. E a gente percebe uma água bem turva. Então, um outro recurso que é bem utilizado desde a época do nômade é a água, né? E essa água, infelizmente, ela não está sendo valorizada como ela deveria, né? Porque é um bem que é indispensável para todos os seres vivos. Mas o que a gente vê é que o homem, normalmente, em suas atividades, termina poluindo diretamente ou indiretamente esses recursos hídricos que existem. Então, a poluição, ela pode vir de diversas formas. Desde o descarte inadequado de lixo, que mesmo a gente jogando no solo, inevitavelmente termina chegando nas águas, né? Ou o descarte mesmo nesses corpos d'água. Então, a gente vê que essa poluição, ela pode trazer alguns danos, como, por exemplo, a eutrofização, que é um dos pontos que está destacado aí. E a eutrofização nada mais é do que nutrir exageradamente aquela água. Então, quando chove, por exemplo, a chuva não carrega só lixo para dentro da água. Ela carrega também eventuais compostos químicos que estejam presentes nas redondezas. Então, esses compostos químicos entram nesse ambiente aquático e termina nutrindo de forma exagerada esse ambiente. Então, quando a gente diz que um ambiente está eutrofizado, uma água está eutrofizada, a gente vê normalmente uma capa, como se fosse uma película verde naquela água. E aquela película verde nada mais é do que bactérias que estão se proliferando exageradamente, porque aquela água está muito nutrida com componentes químicos que terminaram chegando na água. Então, outros exemplos que a gente vê de mau uso da água é o desperdício, né? E esse desperdício não é só o desperdício que a gente tem nas nossas casas, normalmente, né? Quando a gente toma um banho mais demorado, quando a gente está lavando a calçada com a mangueira. Esses são exemplos de desperdício da água. Mas, infelizmente, no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países também, uma das causas do desperdício da água é pelo próprio abastecimento público. Então, até a água chegar às nossas casas, há muito desperdício no meio do caminho. E com esse desperdício, com esse mau uso da água, né? Termina chegando a situações de escassez mesmo. Então, já tem lugares que estão sofrendo bastante, porque não tem uma água de qualidade para ser consumida. E, além de tudo isso, quando uma água está poluída, ela pode transmitir diversas doenças, né? Então, como exemplo de impacto ambiental, a gente tem também a emissão de partículas na atmosfera. Então, nesse slide, nós temos uma imagem onde apresenta várias chaminés de fábricas. Essas fábricas, elas estão emitindo fumaças, gases, né? Um até com uma coloração diferente, uma coloração laranja. E esses gases estão deixando o ar em volta dessas fábricas bem denso, bem como se tivesse embaçado mesmo. Então, essa emissão de partículas na atmosfera, ela vai ter várias consequências. E dentre as consequências que a gente pode citar, nós temos a própria poluição atmosférica, né? Que causa diversas doenças respiratórias. Nós temos também o aumento do efeito estufa. Vocês devem ver sempre nas notícias que o efeito estufa está aumentando a temperatura na terra, está causando derretimento das calotas polares. E com isso, vai acarretando também mudanças climáticas. A gente começa a perceber que as próprias estações do ano, elas estão começando a se comportar de maneiras diferentes, né? A gente percebe, na nossa cidade natal, por exemplo, de uns anos para cá, o calor, quando vai chegando mais próximo ao final do ano, está chegando a uma condição quase que insuportável. E não era assim algumas décadas atrás. Então, a gente vê, na nossa cidade mesmo, por mais que a gente não tenha as estações do ano bem definidas, que aqui a gente também percebe que o clima está mudando. E não na nossa cidade, mas em outras cidades onde há a presença de muitas fábricas, né? A gente vê, por exemplo, que a emissão de partículas, não só gases, mas poeira também pode causar as chamadas chuvas ácidas e que causam diversos prejuízos, principalmente prejuízos patrimoniais nas cidades que sofrem com esse tipo de evento, né? E além de todos esses problemas, há também a veiculação de doenças por meio dessas partículas que estão presentes na atmosfera. Principalmente as doenças respiratórias. Então, a utilização de combustíveis fósseis, eu trouxe para vocês como um exemplo de mau uso dos recursos que estão disponíveis, né? Não porque ele vai causar, não só porque ele vai estar causando alguns danos no nosso planeta, né? Mas também porque esses combustíveis fósseis, eles são limitados, eles são finitos. Então, a gente vai fazendo uso, por exemplo, do petróleo, do gás natural e de carvão mineral e às vezes esquece que esses recursos, eles não podem ser formados tão rapidamente para atender as nossas necessidades, caso a gente precise deles no futuro. Então, são recursos que são finitos. Então, além deles trazerem alguns prejuízos ambientais, ele também corre o risco de acabar, né? Se ele não for utilizado de uma maneira mais adequada. Então, normalmente, a utilização desses combustíveis fósseis está bem ligado com as mudanças que acontecem, com os efeitos que acontecem com a emissão de partículas na atmosfera, né? Então, a emissão de gases é um dos problemas que a utilização desses combustíveis pode trazer. Os gases do efeito estufa, eles são formados principalmente pela queima do petróleo, né? Com os automóveis nas cidades, as indústrias. E a queima desses combustíveis também vai ter uma influência muito grande nas mudanças climáticas. Então, essa utilização desses combustíveis vai estar bem ligada com a emissão de partículas na atmosfera também. Então, vendo todos esses danos que o homem causa, né? Ao ambiente, eu trouxe para vocês uma proposta só para a gente refletir mesmo sobre como esses danos aparecem no nosso dia a dia mesmo, no nosso contexto. Então, eu trouxe uma atividade para vocês. Eu vou responder como se fosse eu, tá certo? Mas vocês aí pensem na realidade de vocês, né? Então, a questão é a seguinte. Nesta aula, você estudou que os seres vivos possuem íntimas relações entre eles e com fatores ambientais, sendo essas relações essenciais para a sua sobrevivência. Infelizmente, a relação homem-natureza não tem sido tão positiva e provavelmente o bairro onde você mora apresenta alguns dos problemas ambientais que foram abortados nesta aula. Então, eu vou falar a minha realidade, tá certo? Eu moro no Alicrim e eu vou tentar lembrar de algumas situações que eu vejo no meu bairro. Então, no meu bairro, eu vejo lixo jogado nas ruas e em terrenos baldios, vejo. O bairro do Alicrim é um bairro bastante antigo, então, por esse motivo, é um bairro que tem um adensamento populacional muito grande e, eventualmente, a gente vê lixo jogado nas ruas, sim. Apesar de ter uma coleta, pelo menos na rua onde eu moro, uma coleta de lixo que passa todos os dias, mas nos canteiros das ruas principais, a gente ainda observa lixo acumulado, sim. Esgoto a céu aberto. No meu bairro tem, porque como é um bairro antigo, existem várias vilas e, no meio dessas vilas, normalmente passa um canalzinho e naquele canalzinho, normalmente passa também água servida. Mal utilização e desperdício de água. Eu acho que em todos os bairros a gente consegue ver isso, principalmente quando a gente vê aquelas... Quando a gente vê as instalações da CAERN, ou desperdiçando água, que poderia ser servida para a população, ou descartando água, que seria de esgoto, no meio da rua também. Então, a gente vê a má utilização e o desperdício de água quando a gente vê essas instalações jorrando água ou esgoto mesmo no meio da rua. Corte indevido de árvores. Vejo também no meu bairro, porque como é um bairro voltado para o comércio, então, as árvores lá do Alecrim, elas estão sendo cortadas com uma certa frequência em busca do desenvolvimento econômico do bairro. Então, no meu bairro, eu vejo essa situação. E nós temos aí todas as alternativas. Eu acredito que boa parte de vocês vão responder. Infelizmente, todas as alternativas estão presentes no meu bairro. E agora, será que só tem problemas? Que não tem solução? Que está tudo perdido? Então, na próxima aula, que vai ser comigo também, eu vou mostrar para vocês que, apesar de todo esse impacto que a gente vem causando na Terra, que nós podemos ter algum sentimento de carinho com o ambiente, para tentar cuidar dele melhor. Então, a gente se vê na próxima aula.